O Pachão Tá sendo difícil Ficar sem você E sou arrependido Bora João, João da propaganda Esse é moral, Ricardinho da acordeão Logo mais no YouTube aí, ó Tá sendo difícil Ficar sem você Tô arrependido Eu quero você Eu sei que acabou Esse nosso amor Mas não consigo esquecer você Eu faço de... Ricardinho, vamos aí, Ricardinho, vamos aí, ó Ricardinho da acordeão, esse é moral, esse é moral Eu amo você Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Eu amo você André Ribeiro E esse sim Faz a festa Ó o pessoal do Santo Antônio de Pado Vambora, gente Vamos nessa forró Apenas começando aí, viu? Tá sendo difícil Ficar sem você Tô arrependido Tô arrependido Eu quero você Eu sei que acabou Esse nosso amor Mas não consigo esquecer de você Eu faço de tudo Pra te conquistar Mas desse jeito Falar Posso até morrer Eu amo você Eu amo você Só sei dizer Eu amo Vai, vai! Eu amo você Eu amo Vem comigo Eu só sei dizer Eu amo Eu amo vocês Vem! É o forró André Ribeiro Vivo! Esse sim Faz a festa Chama no forró Chama no forró Ó o filmão Vem! Estou ligando o amor Pra dizer que estou E se demais A solidão me pegou Agora vem me rir Chum, chum E estou pensando em você Eu te amo demais E sou louco Pra te ver perto Aqui bem perto Vamos ver de levo Sempre correndo Aqui com você Com grande prazer Nossa senhora Com meu amor Vem! Vivo, vivo Eu sou Muito mais Feliz É o forró André Ribeiro Esse sim Faz a festa E estou ligando o amor Pra dizer que estou Olha, estou triste De levo sempre Sempre correto Aqui com você E com grande Prazer Com meu amor Vivo, vivo, vivo Vivo, vivo eu sou E também quero mandar um abraço A todo o pessoal do Bar do Pará Lá em Nova Friburgo Lá no Jardilândia Valeu Pará Aquele abraço, meu irmão Breve a gente vai estar fazendo aquele forró gostoso aí Ao vivo Fazer amor Fazer amor Fazer amor Tá cansado, velho? Tá cansado? Coisa linda Vamos Ele tá cansado, viu? Deixei o Badeiro sua cara E te chamar de gostosa E fazer amor Fazer amor Fazer amor Um beijo ardente Olhar de serpente A Samara Atrai Porque não quer mais A Samara Atrai Fala, bola Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai, garça? Por que você me trai? Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai? Vala, Gaitê Vim! Esse é moral Pois a linda Famosa A Samara Que eu bater em sua cara E chamar de gostosa Demais E fazer amor Fazer amor Fazer amor Pois a linda Famosa Samara Deixei o Badeiro sua cara O Ricardinho Como é que tá? Tá bonito menino Tá bonito Esse é o melhor safoneiro da região Ô Samara Ô Samara Ricardinho Deixa um pouquinho pro Carlão E fazer amor E fazer amor O Carlão tá precisando Val da Cigana Tá querendo mais não Ô Samara Ô Samara Ô Samara Por que você me trai desgramada? É o Forró André Ribeiro Esse sim faz a festa Então a gente tá apenas começando aí, tá bom? E vamos embora até as cinco, hein? É até as cinco Pra as duas, pra uma, sei lá Tá cansado, Carlão? Segura Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Precisando de carinho Sem ninguém pra conversar E entrando em seguida Mais que nada Olha a minha empregada Vim aqui confiar Eu tô achado Eu já tô fora do ponto Já estou ficando todo Ninguém pra namorar Mas essa noite eu não vou ficar sozinho Eu preciso de carinho A gente vai jantar Eu vou te levar, Carlão Pra comê-la em casa Eu vou te levar Para comê-la em casa Eu vou te levar Para comê-la em casa A comida lá é boa Quentra é para entregar Eu vou te levar, não, eu Para comê-la em casa Eu vou te levar Para com ele em casa, eu vou te levar Para com ele em casa, a comida lá é boa Vai! Vai o João, vai João! Já faz um tempo que eu tô aqui sozinho Eu preciso de carinho, sem ninguém pra conversar Entrando, isso aqui é mais que nada Minha empregada vem aqui pra conciar Eu tô achando que eu já tô fora do ponto Já não estou ficando tonto, ninguém pra namorar Essa noite não quero ficar sozinho Dá um jeitinho, hoje a gente vai cantar Eu vou te levar, viu? Eu vou te levar A comida lá é boa, eu vou te preparar a empregada Eu vou te levar Para com ele em casa Eu vou te levar Para com ele em casa, a comida lá é boa Eu vou te levar Para com ele em casa Vou te levar Para com ele em casa Eu vou te levar, e a Lena tá dançando, ó, ó Hoje vai ter o cabaré essa noite Vai ter o cabaré, vai ter o cabaré Ou não, né, sei lá Depende dele, né, Lena Aô, danada É o forró, né, Renato, cansa pra valer Vem, chamando o forró Aô, brigadou, pode cortar, Carlão